Você acha que essa investigação pode acabar chegando no Roberto Campos Neto? Tem que chegar, Miriam, tem que chegar, porque justamente a Caixa estava sob fiscalização do Banco Central, porque isso é permanente. O Banco Central tem funcionários que ficam o tempo inteiro nos bancos. Por isso que o número de funcionários do Banco Central é grande, inclusive, porque são muitos funcionários na área de fiscalização, alguns são fixos, ficam nos bancos direto acompanhando as operações de empréstimo. É a responsabilidade da área de fiscalização, a diretoria de fiscalização do Banco Central, ela tem esse papel, ficar presente nos bancos com vários funcionários acompanhando as operações de crédito.